Os rendimentos de participação nos lucros e resultados, para a declaração do Imposto de Renda 2013, ou seja, rendimentos recebidos em 2012, eles compõem o rendimento tributável bruto. A partir de 1º de janeiro de 2013 é que eles passam a ter uma nova tributação que será exclusiva de fonte.